Fala família de fibra, como é que vocês estão rapaziada? Vocês estão de boa? Se está de boa, deixe aí nos comentários. Então rapaziada, vamos estar se despedindo aí do nosso trinca-ferro. Vou botar um pouco aqui para vocês acompanhar um pouco ele cantando. Vamos estar se despedindo do trinca-ferro, a missão é abrir esse pássaro, a gente pegou ele frio, como vocês poderiam acompanhar no início. Hoje ele já está aberto, já está saindo daqui aberto, pronto, já está testando bem, como vocês podem ver, está agotando, canta muito bonito, porém, ainda não me vejo, rapaziada, ainda não me vejo, ainda não vejo nesse trinca-ferro, trinca-ferro qual eu estou querendo, beleza? Eu estou querendo adquirir outro trinca-ferro para mim, preferente se eu quero um casal e eu quero um pássaro de fêmea, eu quero um pássaro de fêmea porque eu quero ter um casal de trinca-ferro e quero um trinca-ferro semelhante ao Agostinho, semelhante a eu, trinca-ferro que a gente já teve, beleza? Então, por esse motivo, a missão está cumprida, o pássaro já está aberto, então, não tem mais motivo da gente continuar com esse animal aqui, beleza? Então, por esse motivo, a gente vai estar se desfazendo dele, mas vamos continuar aí com os manejos aí sobre trinca-ferro, inclusive, se você tem alguma dúvida, tem alguma... está passando por alguma situação e você não sabe como lidar, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar trazendo aqui no YouTube aqui um vídeo explicando exclusivamente a sua pergunta, beleza? A sua dúvida. Então, pode deixar tranquilo, vamos estar atrás aí de outro trinca-ferro, o trinca-ferro cante diferente, o trinca-ferro é como canto tipo Agostinho, um canto único, um canto que seja difícil a gente encontrar, beleza? Eu gosto muito de trinca-ferros que cantam diferentes, que cantam bonitos, que não é fácil encontrar e a gente vai estar procurando aí, vamos estar vendo se a gente consegue, mas esse pássaro, esse trinca-ferro está encerrado aí a carreira dele aqui em casa, ele não vai permanecer mais aqui, mas futuramente eu vou estar conseguindo outro, eu vou estar mostrando para vocês alguns trinca-ferros que eu vou estar vendo nesse percurso aí, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês e vocês vão estar me dando ajuda. Todo trinca-ferro que eu tiver algum tipo de interesse, ou pensar em adquirir, eu vou estar trazendo aqui, estar trazendo alguns trinca-ferros diferentes aqui, mas por enquanto a gente vai estar focando muito aí na questão dos azulões, eles vão estar esperando os azulões sair de muda. Os coleiros e os papas já estão saindo de muda, a maioria deles já começaram a cantar corrido, já começaram a cantar frio, mas já começaram a cantar, beleza? Então, em breve vamos estar mexendo aí também com o coleiro, com o papa, já viu os torneios voltam, vamos estar pegando aí nessa parte do torneio, vamos estar aí finalizando os maneiros aí com o Lugano, que é um pássaro que no começo do ano, a gente ainda puxou ele algumas vezes, e ele até reagiu bem, até finalizou as vezes que eu levei, uma vez ele finalizou com 74, se não me engano, outra com 80 e alguma coisa, não finalizou com uma cantada alta, mas estava finalizando, logo em seguida ele entrou em muda, a fêmea também entrou em muda, então a gente acabou largando um pouco ele de mão ali, mas eu ensino a voltar a falar sobre ele, sobre o Lugano, sobre o cidadão, o cidadão é um baiano, rapaziada, que eu acredito que faz dois anos que esse pássaro saiu aqui da minha casa, só que é um pássaro que eu tinha muito apreço, gostava muito dele, eu acabei indo buscar esse pássaro de novo, acabei entrando aí numa conversa com um amigo meu, que tinha adquirido esse pássaro ainda na minha mão, acabei conversando com ele, e adquirir esse pássaro de novo, inclusive eu vou até estar fazendo um vídeo aí apresentando esse pássaro para vocês, alguns ainda não conhecem, e tem o Veno também, beleza? Veno é um coleiro muito bom, estar aqui há um tempo com a gente, também vocês vão estar vendo, beleza? Vamos estar batendo muito nessa tecla de tirar filhote, esse ano eu quero mudar um pouco o foco, eu quero passar muito conteúdo aqui sobre reprodução, beleza? Sobre reprodução e sobre algumas situações que azulão, trinca-ferro e coleiro se encontram e muita gente não consegue resolver, beleza? Como vocês podem ver, o nosso trinca-ferro já está cantando muito bem, está firme, bora rapaz! Tem um canto até bonito, rapaziada, tem um canto muito lindo, gostei do canto dele, mas ainda não é um pássaro que enche meus olhos, não é um pássaro que enche meus olhos, não é um pássaro que eu realmente vou ficar com ele, então eu quero um pássaro que me agrade, eu acredito que todo mundo, todo mundo tem um tipo de pássaro que se agrada, tem gente que gosta de, falando de coleiro, tem gente que gosta de treino de treino de treino, tem gente que gosta de greio, tem gente que gosta de canto diferente, azulão, tem gente que não se importa com canto, tem outros que gostam do Paraná 20 e 20, tem outros que gostam do canto mais curto, outros que gostam do canto mais longo, outros do azulão que solta mais alvorada, outros que não soltam alvorada, isso é questão de gosto, e com trinca-ferro também não é diferente, beleza? Então esse trinca-ferro, apesar de ser o trinca-ferro muito bom, foi feita a missão, está aberto, até me impressionou o tempo que esse pássaro levou para afirmar, eu acreditava que ele ia passar mais tempo pela situação que ele chegou aqui em casa, chegou muito frio, chegou corrido, então eu imaginei que ele ia passar mais tempo frio, mas não foi o que aconteceu, com pouco tempo ele estava respondendo, com pouco tempo ele já estava cantando bem e testando, beleza rapaziada? Então vou deixar vocês um pouco com esse animal, e até o próximo, essa é a despedida aí do nosso trinca-ferro do desafio, mas se preocupa não que vai vir outro para a gente estar passando aí mais vídeos, beleza? Bora! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.